E hoje eu vou falar sobre centríolos e microtúbulos. O nosso tema de hoje é centríolos e microtúbulos. Essas duas estruturas celulares, elas estão muito ligadas entre si, como eu já vou explicar para vocês. Mas eu vou começar falando sobre os centríolos. Gente, os centríolos, assim como os ribossomos, são organelas celulares não membranosas. Então, as duas organelas celulares não membranosas que você possui são centríolos e ribossomos, ok? Não se esqueça disso. Gente, os centríolos, eles não estão presentes na célula vegetal, tá? Informação importante essa daí. E olha só, quanto à sua função? Os centríolos são responsáveis por formar o fuso da divisão celular, tá? Durante a mitose e a meiose. São os centríolos que vão formar o fuso de divisão celular. Os centríolos também são responsáveis pela formação dos cílios e flagelos. Vamos ver melhor no esquema como é isso aí? Centríolos. Então, olha só, os centríolos são estruturas que aparecem próximas ao núcleo, tá? No citoplasma. Cada centríolo é formado por 27 microtúbulos dispostos em 9 feixes, cada um deles com 3 microtúbulos paralelos. Então, olha só, aqui tá a imagem dos centríolos. E cada uma das nossas células vai possuir dois centríolos, tá? Eles ficam aqui nessa posição mais ou menos perpendicular um ao outro, tá? Não é perfeitamente perpendicular, mas é mais ou menos perpendicular. E ele vai ter, olha só, 9 joguinhos, 9 feixes, contendo cada um deles 3 microtúbulos. Então, dá só uma olhada aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada um contendo 1, 2, 3 microtúbulos paralelos, dando um total de 27 microtúbulos cada centríolo. E quanto às suas funções, eles vão ser responsáveis pela formação do fuso durante a mitose e a meiose e a formação de cílios e flagelos. Vamos dar uma explorada melhor aí nessas funções. Então, olha só, gente, quando a célula vai fazer a mitose e a meiose, né, que são processos de divisão celular, os microtúbulos se duplicam. Então, esse parzinho de microtúbulos que você tem na sua célula vai se duplicar. Então, quando acontece o processo de mitose e meiose, esses centríolos, perdão, eles já estão duplicados. Então, os centríolos se duplicam na hora da divisão celular. E aí, gente, olha só, tá vendo essa areazinha que tá destacada aqui, onde estão os centríolos, né, onde tá o par de centríolos? Essa área recebe o nome de centrossomo, ok? Aqui tá centrossoma porque está em espanhol, mas aqui é o centrossomo em português. E aí, gente, olha só, a partir dos centríolos surgem as fibras de áster e as fibras polares, que formam o fuso mitótico, né, no caso, se a célula estiver fazendo aí a mitose. Essas fibras de áster, elas estão aqui, ó, ao redor dos centríolos, mas não estão ligadas aos cromossomos. Já essas fibras polares, elas estão ligadas, olha só, com os cromossomos, tá ok? Então, essas fibras aqui são fibras de proteína, tá? São microtúbulos que formam essas fibras, mas elas surgem a partir dos centríolos, tá? Quanto à formação de cílios e flagelos, olha só, os cílios são estruturas celulares que são curtas e numerosas, né? Então, os cílios são curtos e numerosos. Vão ter função no movimento da célula ou fixação da célula ao substrato. Já os flagelos, eles são longos e em número reduzido, a célula não vai ter muito flagelo, tá? E tem a função de movimentar a célula. Aqui tá mostrando a estrutura dos cílios e flagelos. Então, você vai ter lá o centríolo formando o corpo basal e a partir dele surgem os prolongamentos, né, de microtúbulos que vão ser envolvidos por membrana plasmática formando o cílio ou flagelo. Então, você tem o centríolo e aí dentro do cílio ou flagelo, você vai ter o quê? Microtúbulos de proteínas, tá? E eles vão estar envolvidos pela membrana plasmática. Os flagelos, pessoal, são estruturas celulares que vão ser bem longas, tá? E vão estar em pequena quantidade. Aqui a giardia, ela tem alguns flagelos, tá? Então, dependendo da célula, vai ter um só ou dois, tá? Mas sempre em pequena quantidade os flagelos. E vai ter a função, gente, de movimentação. Aqui eu tenho a euglena, né, mostrando também aqui o flagelo que vai fazer a sua movimentação. E aqui eu tenho o espermatozoide, né, lembrando a cabeça do espermatozoide, o acrossomo formado a partir do complexo golgiense. Aqui as mitocôndrias que fornecem energia para o batimento do flagelo. Então, aqui eu tenho o flagelo que vai ser formado a partir de um centríolo e ele vai ter na sua parte interna, aqui, os microtúbulos, tá? Em toda a sua extensão. Os flagelos, então, tem função de mobilidade de espermatozoides, algas, bactérias e protozoários. Não são todos que possuem, tá, gente? São só algumas espécies. Os cílios, pessoal, eles estão presentes em grande quantidade. Então, eu tenho como exemplo aqui o paramécio. Olha só, toda a estrutura dele aqui é revestida por cílios. No caso do paramécio, né, que é um protozoário ciliado, esses cílios vão ter a função de movimentação dessa célula. Então, o batimento desse cílio é que movimenta o protozoário. Já aqui, eu tenho uma imagem de microscopia, tá? Então, eu tenho o tecido da traqueia. E aqui, não sei se vocês conseguem ver essa estrutura onde eu tô passando o mouse aqui, bem aqui em cima das células, eu tenho o conjunto de cílios, tá? Olha só, aqui toda uma formação de cílios no tecido da traqueia. Então, os cílios, eles são numerosos e curtinhos. Então, vocês viram as funções dos centríolos. No caso da divisão celular, quando os centríolos, eles formam o fuso mitótico, aquelas fibras de proteína que vocês viram, né, que é a estrutura do fuso mitótico, tem a função de se ligar com o cromossomo e guiar o cromossomo pra onde ele deve ir. Então, durante o processo de divisão celular, essas fibras do fuso vão se ligar aos cromossomos e depois elas vão encurtar e vão puxar os cromossomos pra direções opostas, tá? Durante o processo da divisão celular. E quanto à formação de cílios e flagelos, vocês viram que os flagelos, eles são longos e vão ter a função de movimentação. Já os cílios, pessoal, no caso, assim, existem algumas bactérias, né, que vão possuir as fímbrias, que é um tipo de cílios. E essas fímbrias presentes nas bactérias servem pra ligar uma bactéria a outra, formando as colônias, ou então ligar, fixar a bactéria ao substrato, que pode ser, por exemplo, um tecido, né, uma outra célula. Pode ser, por exemplo, se você tá tendo uma infecção bacteriana na sua garganta, significa que essas bactérias, elas estão fixas ali nas células da tua garganta, tá ok? Outros tecidos, outros tecidos humanos que possuem cílios, são a mucosa, o tecido epitelial da traqueia. Então, a traqueia é esse tubo que vai começar aqui na garganta e vai chegar até o meio aqui dos pulmões. A hora que ele se divide em dois, a hora que ele se bifurca, daí passa a se chamar brônquios. Então, essa traqueia, ela vai ter bastante muco na sua estrutura, né? Tipo, a traqueia, ela é cheia de muco, que é catarro, tá? Falando aí claramente pra vocês. E esse muco catarrento que você produz, ele tem que ser eliminado. Por exemplo, quando você tá com gripe, significa que você vai produzir bastante muco, porque teu organismo sabe que tem alguma coisa errada acontecendo ali, produz bastante muco com a tentativa de tirar aquilo que tá errado, que tá causando a inflamação do tecido. E esses cílios que estão presentes no epitelio da traqueia, eles fazem um movimento batendo pra cima, pra empurrar esse muco na direção da sua garganta e do teu nariz. Quando você vai num local que tem muita poeira ou muita poluição, esses agentes poluentes e essa poeira entram no seu sistema respiratório e ficam aderidos na parede da traqueia, né? Porque essa é a função do muco, segurar a sujeira ali. E aí, esses cílios vão fazer aquele movimento depois, vão empurrar essas sujeiras, né, pras suas vias respiratórias e você vai ficar lá cheio de catota, tá ok? Outro tecido, ah, uma curiosidade a respeito desses cílios, que eu tava quase me esquecendo. No caso de pessoas que são fumantes, pessoas que fumam cigarro aí, com o passar do tempo e fumando muito cigarro, esses cílios caem da traqueia. E aí, quando essa pessoa tem alguma irritação ou produz muco, o que que vai acontecer? Esses cílios não fazem o movimento pra expulsar aquele muco. E aí, a pessoa acaba ficando com aquele pigarro, sabe? Bem característico de fumante, que fica lá... Entenderam? Certo? No caso, se a pessoa parar de fumar, depois de um tempo, esses cílios, eles voltam, tá? Eles se formam novamente, tá? Então, se você é fumante e já perdeu os seus cílios, fique tranquilo, porque se você parar de fumar, os cílios vão voltar, ok? Bom, outro tecido que também possui cílios no nosso organismo são as tubas uterinas. Então, quando acontece o processo de ovulação, quando acontece a liberação do ovócito secundário, os cílios ali presentes nas tubas uterinas vão empurrando aquele ovócito até chegar no útero, ok? Bom, gente, agora eu vou falar pra vocês sobre os microtúbulos. Os microtúbulos, como o nome sugere, são túbulos muito pequenos, que são visíveis apenas na microscopia eletrônica, tá? No microscópio óptico não dá pra ver. E esses microtúbulos são formados por uma proteína, que recebe o nome de tubulina. E aí, vamos ver como é que ele funciona? Quais as funções dos microtúbulos? Os microtúbulos são visíveis apenas na microscopia eletrônica. São cilindros longos e delgados. Delgado significa fino, tá? Formados pela proteína tubulina. Então, essa proteína tubulina, olha só, é que vai formar o microtúbulo. Quantas funções dos microtúbulos? Eles é que vão formar essas fibras do áster, né? E do fuso mitótico durante a divisão celular. Então, elas se formam a partir dos centríolos, tá? Mas essas fibras aqui são formadas, né? Pela proteína tubulina, pelos microtúbulos. A partir dos centríolos, como eu acabei de explicar pra vocês. Formação do citoesqueleto. Ou seja, do esqueleto da célula, tá? Como vocês sabem, a gente tem células de diversos formatos, com diversas funções. E quem dá o formato da célula é o citoesqueleto. Formado, então, por essa proteína tubulina. E a estrutura também de formação de cílios e flagelos. Cílios e flagelos também se formam a partir dos centríolos. Mas, eles são formados na sua parte interna pela proteína tubulina, pelos microtúbulos. E ciclose? O que é a ciclose? Ciclose é o movimento de organelas citoplasmáticas dentro da célula. Então, se você tem uma organela que precisa migrar de um ponto para o outro da célula, esse movimento recebe o nome de ciclose. E são os microtúbulos que guiam essa organela até o seu destino. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma foto de microscopia eletrônica, tá, gente? E tá mostrando a estrutura do citoesqueleto. Então, você não tem nada aqui, não tem nada destacado na célula, só esses microtúbulos. Olha só. Então, todas essas linhas que vocês estão vendo aqui são formadas de microtúbulos, tá, gente? São proteínas, olha só. Aqui, como você pode ver, é uma célula de formato circular. Essa região aqui, onde tem uma concentração maior de microtúbulos, seria o centro, né? Desculpa, seria o núcleo da célula, tá? E esse aqui é o citoesqueleto. Muito legal, né? Então, vocês puderam ver que na parte interna de cílios e flagelos, você tem essa proteína, tá? Esses microtúbulos que são formados de proteína tubulina, ok? Os microtúbulos também são responsáveis pela formação do citoesqueleto e por movimentar organelas citoplasmáticas dentro da célula. E essa movimentação de organelas citoplasmáticas recebe o nome de ciclose. Um exemplo de ciclose, quando tá tendo a formação do espermatozoide, vocês lembram que eu falei pra vocês que as mitocôndrias migram pra perto do flagelo? Pra fornecer energia pro batimento do flagelo? Pois então, esse movimento das mitocôndrias até perto do flagelo vai ser conduzido pelos microtúbulos, ok? Bom, pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, vocês já sabem. Compartilhem com seus amigos, dá o seu gostei aí. E assim você me ajuda a produzir mais conteúdo pra vocês. Um grande abraço, bons estudos e até mais! Música 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 Música